Olha, eu faço tudo pra você voltar E tudo enfim eu farei pra você sempre aqui ficar Olha, meu coração já não suporta mais O meu amor é tão grande que até já sofri demais Eu não esqueço que um dia você me prometeu Chorando e falando baixinho meu coração é seu Agora tudo acabou Só resta enfim esperar Que você volte pra mim E então nunca mais nosso amor vai ter fim E então nunca mais nosso amor vai ter fim Olha, eu faço tudo pra você voltar E tudo enfim eu farei pra você sempre aqui ficar Olha, meu coração já não suporta mais O meu amor é tão grande que até já sofri demais Eu não esqueço que um dia você me prometeu Chorando e falando baixinho meu coração é seu Agora tudo acabou Só resta enfim esperar Que você volte pra mim E então nunca mais nosso amor vai ter fim E então nunca mais nosso amor vai ter fim 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 Vai ter fim